Eu quero deixar com você uma meditação na Palavra do Senhor. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, é um texto que o Senhor falou comigo hoje, nesse dia, e eu quero que ele também edifique você, edifique o seu coração, assim como eu também fui edificado nesse dia por essa palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, o texto bíblico diz assim, A minha graça é suficiente a você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, serei muito mais alegre nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, é que me regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porque quando sou fraco, é então que eu sou forte. Quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, Paulo estava passando por um momento muito difícil no seu ministério. Um grupo de pessoas havia se infiltrado ali na igreja, e eles estavam difamando Paulo, estavam difamando o seu ministério, estavam difamando a sua pessoa. E eles estavam até mesmo usando algumas experiências que eles haviam dito ter, transcendentes, umas experiências espirituais, mirabolantes, para, de alguma forma, desmerecer o ministério do apóstolo Paulo. E Paulo, então, para combater essas pessoas, quando ele chega aqui no capítulo 12 da sua carta, ele, então, vai dizer que um dia ele também teve uma experiência muito grande com Deus. e ele vai dizer que ele foi levado até o terceiro céu sem corpo ou se fora do corpo ele não sabia. Mas ele vai dizer que por causa dessa experiência, ele viu coisas que nem era lícito falar, mas que por causa dessas grandes revelações que ele havia tido, havia sido colocado um espinho na sua carne. Paulo diz que era como que o mensageiro de Satanás, para que ele não se ensoberbecesse a respeito das revelações. E Paulo diz que ele orou por três vezes, ele orou muito. Ele dobrou os joelhos dele e falou assim, Senhor, me liberta desse espinho aqui na minha carne, Senhor, por favor, três vezes. Assim como Jesus Cristo, lá no Getsemane, havia orado por três momentos para que o Pai o libertasse daquele momento de dor, Paulo também orou por três vezes. Mas a resposta do Senhor para o Paulo foi essa aqui, Paulo, a minha graça ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Quando você é fraco, aí então é que eu sou forte. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas talvez você esteja passando por uma experiência como essa. Talvez você esteja orando ao Senhor a respeito de uma situação e parece que ela não passa, parece que ela continua a insistir, a persistir na sua vida, trazendo a você tanto sofrimento, trazendo a você tanta dor. Talvez como Paulo, você já tenha orado por essa situação por três vezes, talvez você já tenha orado muito mais do que três. E parece que essa situação permanece angustiando a sua vida, angustiando o seu coração. O apóstolo Paulo disse que, mesmo naquele momento de sofrimento, mesmo naquele momento de aflição, ele aprendeu algo maravilhoso com Deus. Que nem sempre, para ele ter paz, ele precisava que as aflições fossem removidas. Nem sempre, para que ele tivesse paz, ele precisasse que os espinhos da vida fossem retirados do seu caminho. Seria muito bom, não seria, se a vida fosse assim, isenta de problemas? Seria maravilhoso. Mas o Senhor Jesus, ele mesmo disse em João 16, 33, Tenho-vos dito essas coisas, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nem sempre as nossas aflições, elas serão retiradas. Nem sempre elas serão removidas. A verdade é que, às vezes, o Senhor vai usar até mesmo os nossos problemas, e as nossas situações adversas, para tratar conosco. A verdade é que esses opositores de Paulo, essas pessoas que estavam ali na igreja, o perseguindo, e até esse espinho na sua carne, que era o mensageiro de Satanás, estava sendo usado por Deus, para trabalhar em favor dele. E a lição que Paulo aprendeu com isso tudo, era que a graça de Deus para com ele, ela era suficiente. Que o que ele, de fato, precisava, era da graça, era do poder de Deus, que se aperfeiçoava na sua fraqueza. Quando ele era fraco, então, de fato, é que ele era forte, porque eram nesses momentos que a graça de Deus era suficiente para com ele, ou era eficiente na vida dele. De tal maneira que o Paulo pôde dizer, por isso eu vou me gloriar nas perseguições, nas injúrias, nos sofrimentos, porque eu sei que, quando eu sou perseguido, ou quando pareço que eu estou fraco, aí, então, é que, de fato, eu sou forte. Uma das lições mais difíceis para nós aprendermos nessa vida é tirarmos proveito daquilo que a gente pensa que não tem proveito nenhum. Uma das grandes descobertas do nosso tempo foi a reciclagem, não foi? O pessoal começou a pegar aquilo que parecia não ter proveito nenhum e começou até mesmo a transformar em obra de arte. Hoje a gente vê quadros, vê papel, vê esculturas feitas de material que todo mundo olhava e falava assim, isso aqui não tem proveito nenhum, isso aqui não serve para nada, isso aqui é lixo. Mas o tempo foi mostrando que, na verdade, muito daquilo que era desperdiçado, era rejeitado, servia de alguma coisa para até mesmo se fazer uma obra de arte, uma escultura, um quadro, papel reciclado. A mesma coisa acontece na nossa vida. Às vezes a gente ora, a gente clama, a gente suplica, e no momento a gente não consegue entender, e a gente, como Paulo, se prostra e diz, Deus, me livra disso. Mas a verdade é que até aquilo que parece ser contrário, até aquilo que parece não ter proveito nenhum, pode cooperar para o nosso bem. Não é isso que a palavra do Senhor diz em Romanos 8, 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe, a lição mais importante que eu e você precisamos aprender é que a graça de Deus ela nos é suficiente, ela nos é eficiente. Nós precisamos dessa graça, essa graça de Deus ela é suficiente para mim, ela é suficiente para você. Sabe, talvez você esteja tentando respaldar a sua vida numa situação tão confortável, mas essa situação ela pode passar. Mas o Paulo diz, olha, a graça de Deus ela me foi suficiente, o poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza. Quando eu era fraco, quando eu pensava que estava fraco, aí então é que eu estava forte. Sabe, Deus pode fazer isso com você. Deus pode fazer isso. Talvez você esteja aí me assistindo hoje, eu não conheço você, você está tão longe aparentemente de mim, na verdade nós estamos muito perto, pela televisão, mas geograficamente tão distante. Mas talvez você esteja lutando com um problema tão sério na sua vida, um problema de saúde, você já não tem mais de onde tirar forças. Ou talvez você esteja lutando com as drogas, é um problema tão difícil hoje, tantas pessoas lutando com as drogas. Nessa semana no culto das 20 e 30 ali na igreja, no culto que é da minha responsabilidade, um homem me procurou ali falando assim, pastor, ora por mim, que eu estou lutando com as drogas, eu estou em uma casa de recuperação e eu estou lutando com as drogas, pastor, e eu já não tenho mais forças, eu preciso muito da graça do Senhor. Ou talvez você esteja lutando com o casamento, passando por um momento tão difícil, cheio de problemas, cheio de adversidades, cheio de situações, e você olha e diz assim, meu Deus, eu já não tenho mais de onde tirar forças. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua aflição, mas eu posso garantir a você que a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo viu aquela situação como uma oportunidade de Deus para a vida dele, para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse experimentar mais do poder, mais da graça, mais da virtude sobre a vida dele. Como eu já disse para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. O texto bíblico diz que aqueles que ele conheceu de antemão, ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos. Deus pode transformar essa situação que parece um lixo, Deus pode transformar essa situação que parece uma situação caótica, numa oportunidade para que você cresça em graça, para que você cresça em estatura e para que você cresça em conhecimento. Sabe, eu quero orar com você, para que você tenha consciência dessa graça, desse favor, dessa misericórdia de Deus sobre a sua vida. Pai Celestial, nesse dia, Senhor, existem tantas pessoas que me assistem, ó Deus, tanto pela internet quanto pela televisão, pela rede super, Senhor. Ó Deus, eu sei que assim como eu, essas pessoas carecem, elas precisam da graça, do favor do Senhor. Talvez elas estejam passando por uma situação de levante, talvez elas estejam passando por uma situação de afronta, talvez agora mesmo existam empresários, ó Deus, que estão me assistindo, passando, ó Deus, por um momento de perseguição na sua empresa, profissionais liberais, funcionários, ó Deus, que estão passando por afrontas, por perseguições, talvez gente sendo perseguida em casa ou talvez gente sofrendo, Senhor, por causa das interpéries da vida. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance essas pessoas com a graça, com o favor, com a benevolência do Senhor e que assim como o apóstolo Paulo, Deus, elas possam dizer, Senhor, a Tua graça me basta, o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Consola esses corações, alcança-os, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.